Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estou recebendo aqui hoje Danilo Salomão, ele que é ator e diretor da companhia Bambolina e eles vão ficar em temporada, né Danilo, em janeiro no Teatro Solar de Botafogo, ele vai falar um pouquinho pra gente como que abriu essa porta pro grupo e você como diretor, né Danilo, seja muito bem-vindo à TV Paraguaçu. Muito obrigado, agradeço o espaço. Em 2021, em 2021 agora né gente, em 2021, ano passado, eu lancei um livro chamado Trivia pelo PROAC Editais da Secretaria de Cultura e esse mesmo texto que foi publicado em livro, eu fiz uma inscrição dele no primeiro concurso nacional de dramaturgia Flávio Migliatti do Rio de Janeiro, que foi um concurso organizado pela Frankfurt Produções e o texto ele ficou como primeiro colocado na categoria adulta e como prêmio a gente tem a oportunidade de montar o espetáculo e levar até o Rio de Janeiro para ficar em cartaz em janeiro de 2022 no Teatro Solar de Botafogo. Então, essa porta ela se abriu na verdade em função do prêmio do concurso que o texto ganhou no ano passado. E o Danilo e o espetáculo já tá em processo de montagem? Como que tá? Sim, a gente já iniciou o processo de montagem do Trivia. A previsão que a gente tem é de que ele estreie em dezembro desse ano, para que em janeiro a gente comece a temporada lá. A temporada lá tá marcada para começar no dia 7 de janeiro de 2022, que também é o mesmo dia em que vai acontecer o lançamento do livro. Eles vão lançar um livro, uma coletânea dos textos infantis e também dos textos adultos e também vão lançar a segunda edição do concurso. Então, a estreia do espetáculo vai se dar numa data comemorativa, tanto para o concurso quanto para a publicação do livro. E para a gente estar sendo uma experiência muito especial a montagem do trabalho, porque primeiro que é um texto que eu particularmente gosto muito, por conta de ter me aberto portas, mas também porque ele fala de um tema que me agrada muito, que é... ele fala sobre a velhice. Então, é um texto que eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho para as pessoas da terceira idade. E eu acho que o texto traz esse questionamento sobre o abandono, sobre de que maneira a gente trata as pessoas que criaram e cuidaram da gente quando essas pessoas estão na fase mais velha da vida delas. Então, eu acho que é um texto que eu gosto bastante e eu espero que ele chegue nas pessoas de uma maneira que emocione assim como quando as pessoas leram. Porque muita gente se emocionou quando leu a história e agora a gente vai levar lá para o palco e a gente espera que as pessoas se emocionem também. É, Danilo, essa teria até uma pergunta que eu iria te fazer. Como que você vai tirar do livro porque as pessoas lêem, criam ali o seu personagem e levais para o palco? É um desafio. Sim, é a primeira vez que isso acontece, na verdade. Todos os outros textos que eu escrevi... Porque normalmente a Cia Bamburina trabalha só com textos originais, mas as pessoas não conhecem o texto antes. Nesse caso, está sendo um caminho inverso. Muita gente já leu o texto, já conhece a história, já criou na sua cabeça, no seu imaginário, já criou esses personagens, já criou tudo. Então, a gente está tentando... Está sendo um processo muito gostoso de criação. A gente está tentando se aproximar o máximo possível das palavras, de como eles estão no texto. E tentando dar vida de verdade para esses três personagens, que são muito amigos e se encontraram num momento que é muito triste da vida, mas é um elo muito forte que eles têm. Então, a gente está tentando passar... A gente vai tentar passar o máximo da emoção que as palavras trouxeram levar para a ação, né? É, Danilo, a Cia Bamburina tem pedido ajuda à população para conseguir manter o espetáculo... Para produzir o espetáculo antes de chegar lá. Como que é? Sim, a gente... O prêmio que a gente ganhou, ele inclui a sessão do espaço. Então, a gente vai poder utilizar o Teatro Solar de Botafogo e para isso a gente não vai ter despesa nenhuma. Porém, para montar o espetáculo e para chegar até o Rio de Janeiro, a gente tem as despesas de cenário, de figurino, de adereços, de transporte, de hospedagem. Então, a gente está sim buscando patrocínios e apoios culturais das empresas de Paraguas Sul Paulista. Inclusive, várias empresas já nos apoiaram. Então, eu já deixo aqui meu agradecimento. Em breve, a gente vai começar a divulgar o nome de todo mundo que apoiou a gente. E a gente ainda tem... Ainda falta um pouco para a gente chegar no valor que a gente precisa. Mas eu acredito que Paraguas Sul Paulista tem um olhar muito atento para a arte, para a cultura. E a gente espera ainda, sim, que algumas empresas procurem a gente, que façam esse apoio para que a gente consiga levar o nome de Paraguas Sul Paulista até um outro estado. Não é sempre que acontece isso, porque um grupo do interior de São Paulo tem a oportunidade de chegar e ficar em cartaz por um mês no teatro em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, acho que é uma experiência muito importante para a gente, mas acho que também é uma experiência para o município, né? Ter o nome de uma maneira que rompe as barreiras do estado. Então, a gente está muito feliz com a oportunidade e conta muito com o apoio das empresas locais. É, as empresas que queiram patrocinar o espetáculo, ajudar aí na produção, elas podem entrar em contato com quem? Elas podem entrar em contato comigo mesmo, né? Eu sou o responsável pela Companhia Bambolina. O meu telefone é 99719-3656. Também pode me procurar nas redes sociais, que é Danilo, Salomão, Simões. Ou procurar a Companhia Bambolina mesmo, procurar arroba-se-a-bambolina. E também pode entrar em contato com a gente por lá. Agora, Danilo, parabéns por essa conquista. E a ansiedade deve estar muito forte, né? Sim, a gente está vindo num momento que é pandêmico, a gente está vivendo aí num momento que é pandêmico. Então, a gente se reúne, é um elenco pequeno, mas a gente se reúne com distanciamento. E a gente está vendo o tempo passar tão rápido e correndo atrás desses patrocínios também. Mas a gente trabalha com muita dedicação, a gente gosta muito do que a gente faz. E eu acho que essa oportunidade de estrear em Paraguaçu, antes de ir para o Rio, vai coroar, de certa forma, esse trabalho. Porque eu que escrevo e faço teatro, é muito gostoso ver realmente um espetáculo ganhar a vida e sair do papel. E trivia tem uma força desde o texto já. Então, eu acho que as pessoas que puderem apoiar e que puderem comprar o ingresso para assistir a estreia, enfim, e as pessoas que têm parentes no Rio de Janeiro, que puderem divulgar. Eu acho que vai ser um momento realmente muito importante para a história da Companhia Bambolina e para a minha história como autor, como artista de teatro. É, as pessoas também podem adquirir o livro, né, Danilo? Sim, os livros, eles ainda estão à venda. Então, quem tiver curiosidade para conhecer a história antes de assistir a história, tem gente que gosta de ler o livro antes de ver o filme. Nesse caso, é ler o livro antes de ver a peça. O livro, ele é vendido pelo valor de 20 reais e também todos os livros que a gente vender a partir de agora, as despesas também vão ser reservadas para a nossa temporada do Rio de Janeiro. Bom, Danilo, eu gostaria muito de agradecer por conversar com a gente da TV Paraguaçu e sucesso à Companhia Bambolina. Muito obrigado, eu agradeço o espaço e tudo que a gente for fazer para os próximos passos, a gente vai divulgar também na TV Paraguaçu, que é uma parceira da Companhia Bambolina.